A minha mãe não tinha leita, foi criada para ser adejeitada É melhor estar hoje em tudo que tinha feito, assim de se mexer É melhor estar hoje em tudo que tinha feito, assim de se mexer Nos peitos da cabiguinha Nos peitos da cabiguinha Se como é que vai Nos peitos da cabiguinha Nos peitos da cabiguinha Nos peitos da cabiguinha Nama olá na poela Porque que a cabiguinha Nos peitos da cabiguinha Só despeito da cabiguinha Cabiguinha Só despeito da cabiguinha Nama olá na poela Porque que a cabiguinha Só despeito da cabiguinha Sa me exerência Você BOIA CHELA Você deixou no perfil da medicina agora?